Amiga Será que nos romances os seus escritores Conhecem o amor ou são só inventores Amiga, às vezes penso se essa vida é minha Você que de repente me chegou assim Como se já soubesse o que encontrar em mim Sentei o seu abraço me envolver de corpo e alma Você que de repente sabe quem eu sou Você que era dona de todo o amor Que eu tanto procuro nos romances Pela minha vida, como eu te esperava Tão forte e doce mente como a natureza Você não sai de dentro da minha cabeça Um golpe de amor dentro do coração Que bum-bum-bum-bum-bum E de repente eu vi que já tinha cruzado A linha que nos une e um pacto sagrado E agora eu só estudo o seu coração Dizendo bum-bum-bum-bum-bum-bum Quando você me beija e não fala nada Eu fico imaginando mais uma jogada Douturas e desejos pela noite inteira E de repente tudo se descontrolava Dois loucos, duas almas tão apaixonadas No fundo já faz tempo que nos pertencemos Você que de repente me enxergou assim Como se já soubesse o que encontrar em mim Senti o seu abraço me envolver de corpo e alma Você que de repente sabe quem eu sou Você que era dona de todo o amor Que eu tanto procuro nos romances Pela minha vida como, como eu te esperava Tão forte e doce mente como a natureza Você não sai de dentro da minha cabeça Um golpe de amor dentro do coração Que bum, 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 bum E de repente eu vi que já tinha cruzado A linha que nos une em um pacto sagrado E agora eu só escuto o seu coração Dizendo bum, 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 bum Tão forte seu coração dizendo bum, bum, bum Tão forte seu coração dizendo bum, 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 bum Um golpe de amor dentro do coração Que bum, 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 bum Tão forte seu coração dizendo bum, bum, bum A linha que nos une em um pacto sagrado Não sai de dentro da minha cabeça Não tem uma ideia bem E de repente eu vi que já tinha cruzado Tchau, tchau.